Eu me criei na campanha No interior do município Chimarrão, milonga e canha Pouco quentinho de início E aqui num fundo de campo Cê vive como cê pode A lua é que alumbra o rancho E o sol é o poncho do pobre Pra bailar uma milonga Negro de igual carrapato Sorrateiro com a cruzeira Corpo leviano de gato Não refugio as dançadeiras Por bravas reias sem jeito Aperto bem contra o peito E a noite é uma brincadeira Já dizia o salostiano De campo e mato vaquiano Este corpo não é meu Foi um gato que me deu E a noite é um gato que me deu Milongueio Grito alto Sem reserva E a toroça lá no meio Semi arrebato improviso Demolho na asquerosena Arranco uma flor morena No jardim de algum sorriso Pra bailar uma milonga Negro de igual carrapato Sorrateiro com a cruzeira Corpo leviano de gato Não refugio as dançadeiras Não refugio as dançadeiras Por bravas reias sem jeito Aperto bem contra o peito Aperto bem contra o peito E a noite é uma brincadeira Já dizia o salostiano De campo e mato vaquiano Este corpo não é meu Foi um gato que me deu Já dizia o salostiano De campo e mato vaquiano Este corpo não é meu Foi um gato que me deu Este corpo não é meu Foi um gato que me deu Não é meu O salostiano O salostiano Aperto bem contra o peito